O balanço geral de hoje, dessa quarta-feira, começa repercutindo os acidentes registrados nas rodovias que cortam algumas cidades da nossa área de cobertura. Aí ó, na MGC 259, uma idosa de 73 anos morreu em um acidente entre dois veículos. Olha, parece que é colisão frontal, né? Olha! Outras sete pessoas ficaram feridas. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia para repercutir esse acidente. É, foi na região de Viginópolis lá, né, ô Alessandra? Meu Deus! É isso aí mesmo, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está ligado conosco. Ô Nico, quem conduzia o veículo em que essa vítima fatal, a dona Ana Rodrigues de Souza, de 73 anos, estava, era um motorista de 28 anos. Neste carro havia três passageiros. Eles seguiam o sentido da cidade de Goiânia, ali em Viginópolis. E foi ele mesmo que contou à polícia como que esse acidente teria acontecido, contou ali a dinâmica. Ele disse que em um certo momento, no quilômetro 290, um outro veículo, que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão. Então teria se chocado de frente com eles. De acordo com o boletim de ocorrências, Nico, nesse carro, que teria invadido a contramão, estavam quatro homens, todos eles policiais, penais, a paisana. A dona Ana Rodrigues chegou a ser socorrida ao hospital de Viginópolis, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrências, as outras pessoas, os outros passageiros tiveram ferimentos, mas nenhum com risco de morrer, Nico. É, mas o saldo é ruim, né? É uma idosa, né? Quem morre não deixa a família tristecida. Poderia ter sido um catástrofe maior, considerando os ocupantes dos outros veículos, né? Do outro veículo, no caso, que tristeza. Meu Deus. Obrigado, Alessandra. Bom dia pra você, um bom trabalho.